A Delegacia de Roubos da Capital prendeu hoje à tarde um homem suspeito de ter participado de um assalto a duas pessoas no Benedito Bentes. De acordo com o delegado, ele é suspeito, né, esse homem que foi preso, é suspeito de integrar uma organização criminosa. O Alan Garcia tem as informações. Através do trabalho de investigação, a Polícia Civil conseguiu chegar ao endereço de um dos assaltantes. Está aqui conosco o delegado Leonan Pinheiro, que comandou essa operação de hoje. Delegado, através desse trabalho de investigação, chegaram a esse endereço. Chegando lá, como é que foi a ação de vocês? Nós hoje logramos êxito efetuando a prisão em flagrante de um dos criminosos que faziam parte dessa organização criminosa que estava atuando no bairro do Benedito Bentes. Chegando no local, no endereço encontrado por nós, através do excelente trabalho dos agentes de polícia da Delegacia Especializada de Roubos da Capital, nós nos deparamos não só com os produtos do crime, ou seja, os objetos que tinham sido subtraídos da vítima naquele vídeo que foi amplamente divulgado nas redes sociais e por vocês da imprensa, como também encontramos na residência do mesmo, drogas. Então, vê-se que é uma organização criminosa que já vinha atuando há bastante tempo, haja vista a quantidade de pertences que nós encontramos lá e também o fato de serem usuários de entorpecentes. Delegado, para quem não está lembrado da atuação desses criminosos, qual foi, vamos tentar relembrar aqui, o último crime que eles realizaram, que é o que a gente tem das imagens. Isso, o crime que nos levou a nos debruçar sobre essas investigações foi o fato ocorrido na última sexta-feira, dia 15, às 13 horas, ou seja, em plena luz do dia, onde esses três criminosos praticaram diversos roubos no Benedito Bentes, praticando o que é popularmente conhecido como arrastão. E nós, obviamente, não poderíamos deixar impune situações como essa. Nós temos a obrigação de agir, e agimos, agimos prendendo e desbaratinando essa organização criminosa com a prisão de um deles, este que, inclusive, era quem chefiava essa organização criminosa. As investigações continuam para que nós possamos efetuar a prisão dos outros dois elementos, e é assim que a Delegacia Especializada de Roubos da Capital vai continuar atuando, para reprimir situações de crime como esta e dar ao cidadão de bem a efetiva tranquilidade e paz social. Delegado, na casa deste que foi preso hoje, na casa onde ele estava, o senhor e os colegas policiais encontraram drogas. Isso agrava ainda mais a situação dele. Com certeza, a situação agora desse criminoso é a pior possível. Ele irá responder, além do crime de roubo, majorado pelo uso da arma de fogo, será também este crime qualificado pelo concurso de agentes, e ainda terá contra si uma conduta criminosa referente ao tráfico de drogas. Com relação aos comparsas dele, o trabalho de investigação está em cima disso, sabemos que não pode ser divulgado tudo, mas o que vocês já têm? Isso, nós já temos a identificação dos mesmos, e nós já estamos à procura, caçando para que esses indivíduos venham a ser retirados de circulação e não venham mais praticar crimes. Um apelo que eu faço aqui, e sempre reforço, é a participação da população para contribuir com o trabalho da polícia. Isso feito de maneira anônima, através do Disque Denúncia, com o 181, ferramenta para nós, essencial. O que tem feito a diferença, né? Demais. Delegado, muito obrigado pela participação do senhor. Só reforçando o pedido do delegado, a denúncia é anônima, você não precisa se identificar, não precisa dizer seu nome, nem onde você mora. Basta ligar para o 181 e dizer o que você sabe sobre os criminosos, e aí, nesse caso específico, desses criminosos que estavam fazendo arrastões no bairro do Benedito Betts. Do bairro da Mangabeiras, Alan Garcia.